A paz de Deus aí a todos, pessoal. A aula número 2 da Semana de Rosas, né? Como eu disse para vocês, tô me esforçando o máximo pra fazer essa semana, uma semana aí de rosas, tá bom? Para vocês aí. Hoje já teve a primeira aula, hoje é 28, 29. Amanhã, essa é a segunda aula. Tem aula lá no meu canal no YouTube, tá bom? E agora essa live que é a segunda aula da Semana de Rosas que eu tô fazendo aí para vocês tirarem as dúvidas, tá bom, pessoal? E também deixei aqui o meu Pix aí, para quem quiser estar ajudando nessa Semana de Rosas, né? Estar ajudando ali no meu tratamento, no aluguel. O aluguel, graças a Deus, já paguei hoje, né? Deus preparou com muita luta, muito esforço. Deus preparou. Mas aí vem a alimentação, vem uma coisa e outra, mas creio que Deus tudo vai preparar, tá bom? Quanto a cirurgia também, o pessoal sempre pergunta, tô bem, graças a Deus, tô bem. Eu ensino algumas dores no pé direito, né? Mas dia 5 tem a revisão. Aí é que eu vou poder falar melhor para vocês como é que tá a cirurgia, né? Porque essa semana você tem muita dor mesmo. E logo, assim que eu operei, eu não senti. Aí eu fiquei sem entender. Mas vamos pintar com a mesma alegria para a gente esquecer essas aulas, tá bom? Ou esquecer essas dores. A gente vai pintando e esquece até que tá na terra, né? Eu sou assim. Quando eu vou pintar, eu esqueço tudo. Vou panela no fogo, queima. Tudo fica pra lá. E a gente vai pintar. Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer aqui com muito esforço, com a mesma dedicação, uma semaninha de rosas aí pra vocês, pra retribuir também aí o que vocês estão fazendo por mim. E pra quem quiser também tá ajudando, continua aí ajudando com um real, com qualquer valor, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos lá. Rosinha. Mais uma rosa. Gente, essa rosa vamos modificar aqui um pouquinho, tá bom? O que a gente vai modificar? A boquinha dela aqui. Como eu digo sempre, rosa. Divide ela, gente, pra não dificultar pra vocês, ó. Divide essas pétalas aqui, ó. Vamos lá. Esse pano é só mesmo pra vocês aprenderem, ó. Então, divide essa parte e essa aqui. Ou seja, pega essas cinco pétalas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ok? Divide essas cinco pétalas. Pronto. Separa elas. Vamos pra elas? E depois eu explico essa parte. Então, esqueça daqui pra cima. Apaga isso, ó. Tá, ó. Apagou aqui. Tá bom? A gente tem de se preocupar agora só com essas pétalas. Uma a uma. Você tem de fazer bonita todas elas. Tá bom? Vamos, vamos de rosa, né? Eu gosto muito, gente. O pessoal que tá na rosa. Essa cor é muito boa pra pintura, ó. É o Maravilha. Da tampa preta, tá? Rosa... É... Um rosa bem fluorescente. Aí pega o púrpura. Ó, rosa, púrpura. Tá certo? Pra gente fazer. E o branco? Vou usar branquinho. Ó, peguei aqui o Maravilha. Toco o Pituá pra preencher. Qualquer pincel aqui pra preencher, tá bom? Gente, compartilha aí nos grupos, por favor, nos grupos de pintura. Deixa seu like, seu curtir, tá bom? Isso é muito importante. Olha aí. Aí eu venho aqui preenchendo elas. Preenchendo normal. Esse tecido, gente, é tricoline, tá bom? Amém, irmã. Deus abençoe a todos que estão orando também, né? Tá me ajudando em oração? É uma ajuda também, hein? Tá, pessoal? Que Deus abra as portas aí pra gente. Já tô indo pra o sétimo mês aqui em Brasília, né? Mas também já tô perto do final, tá, gente? Do tratamento, já foi feita a cirurgia. Tá perto do final, né? Tudo no tempo de Deus. E a gente tem que ter paciência. Né? Esperei 33 anos. Agora espera mais um pouquinho, um mês, dois. Pra me voltar pra minha casa. É que eu também... Tem um desgaste, né, gente? Físico e emocional também, né? Você tá longe da família, longe dos animais. Que eu amo meus animais. Aliás, vocês sabem como eles são, né? Ainda tô aqui com a lembrança dele, ó. Cabo do pincel que eles comeram. Cabo do pincel. Ó, pessoal. Voltando aí à aula. Fiz a base. O que é a base? A primeira cor. Eu preciso agora de quê? De uma sombra. Olha lá. Peguei o rosa. Peguei o púrpura, que é mais escuro um pouco. Tá bom? Então eu pego aí o púrpura. Púrpura. E vou... E vou pra sombra, ó. Ponta do pincel. Pincel número 12, tá bom? Ponta. Pessoal, que eu falo é porque, ó. Pega um pouquinho de tinta aqui na tampa. E eu toco a ponta. Hum. E você vai vir, gente. É... Embaixo, ó. Das linhas da rosa. Tá bom? Embaixo das linhas, ó. Embaixo aqui. Das linhas. Então eu venho... Vou passando aqui, ó. Sempre que você vir na pétala, você pega um pedacinho dela. Ó. Peguei aqui um pedacinho. Ah, pra só ficar assim. Calma. Pega aqui um pedacinho. Ó. Pé de pétala. Em volta do copo. Eu sempre falo isso. A gente roda aqui. Sombra, ó. Em volta de todo esse copo. Pega. Aproveita e eu pego aqui um pedaço da pétala. Vou fazendo isso, ó. Pedaço da pétala. Fica aí. Isso aí. Tá vendo? Ô, gente. Tô com bastante saudade de casa. Dos meus animais. Eu sonho com eles. Acredita, gente? Eu sonho com meus... É os meus filhos, né? Os meus animais é meu filho. Ó, limpei o pincel. E agora eu não volto aqui no pé. Eu pego mais aqui, ó. Essa parte mais acima um pouquinho, ó. E você varre. Dá aquela varridinha. Tá vendo? Pra ficar organizado. Volta aqui varrendo. Tá vendo? Antes que seque, tá, gente? Não deixa secar, ó. Se ficar tinta assim em relevo, você passa novamente, ó. Pra tirar essa tinta que fica aquela relevo. Tá bom? Ó, passa aqui. Olha lá. Aqui. Se ficou fraco, volta. Pega mais um pouquinho, gente. Se ficou fraco, toca mais um pouquinho, ó. Que eu gosto de colocar a sombra pra ficar bem definida. Tá vendo? Você vai dar aquela mesclada. Continua. Olha aí. Lembra que a gente separou. Vamos pegar primeiro essa parte. Deixa isso aqui. Esquece essa outra parte. Tá bom, gente? Gente, o pessoal que tá chegando agora, essa é a segunda aula da semana de rosa, tá? Ah, como eu disse a vocês, iria fazer um esforcinho, né? Quando passar, tomar um comprimido de dor, quando passar um pouquinho a dor, fazer aqui uma aulinha de rosa para vocês, bem explicada, pra você tirar toda dúvida. Essa é a segunda aula. Tem aula lá no meu canal no YouTube, Pintando com Alegria, tá bom? Tô fazendo essas aulinhas também pra recompensar, como eu disse, as ajudas que vocês estão me dando, né? E quem se sentir, gente, de ajudar aí com um real, vai estar ajudando tanto nas aulas, quanto no meu tratamento, em aluguel, alimentação, energia e tudo mais, né? Que vocês sabem. Aliás, não precisa nem dizer que vocês são donos de casa aí. Vocês sabem como funciona. Ó, gente. Aí eu pego o branquinho, tá? Mesmo o pincel número 12. O pincel bem acabadinho. Você percebe que é o pincel acabado. Tinta na pontinha dele, tá? E a gente vem agora, ó, aqui, puxar com o branquinho. Fazer ela com o branquinho, ó. E eu venho varrer também. Olha lá, fizemos uma pétala. Venho para a segunda. Ó, puxando aqui, o pezinho dela. Tinta aqui na ponta, ó. Eu venho. Dá aqui umas puxadas, ó, pra ficar mais bonita ainda. E aí eu volto varrendo aqui, ó. Olha que linda. Pétala. Tá bom? Vamos puxar a outra. Ó, você vai puxando assim, gente. Pra ela ficar mais bonitinha, ó. Dá algumas puxadinhas assim, ó. Tá? Pra ela ficar mais com esses desvios, com essas vírgulas, ó. Você puxa aqui pra baixo. E joga esse excesso com calma, ó. Bem calma para dentro. Olha aí. Duas pétalas. Obrigado, gente. Deus abençoe. Hoje até que fiquei, tava pra seu dia. É... Teve dor de manhã, mas é uma hora da dor, gente. Uma hora passa. que eu também tô recente de operado, né? E eu nunca operei. Eu fico um pouco aflito. Ó. E aí a gente vai fazer o quê? Outra pétala. Olha lá. Sim, gente. Deixa eu só responder aqui uma perguntinha que o pessoal perguntou se eu recebia algum aposento. Gente, eu não recebo. Como vocês sabem, tô aqui pela misericórdia de Deus, né? E vocês que estão aí me dando força, estão me ajudando mesmo de coração. Se não fosse vocês, eu não tenho nem como agradecer. Nem eu dando aula aqui mil anos, eu não tenho como pagar a vocês, né? O que vocês estão fazendo. Toda ajuda. Porque eu não recebo, né, gente? Não sou aposentado. Olha lá. Fizemos as cinco. Gostaram? Aí viram como é fácil. Viram facilidade. Pronto. Agora vamos aqui pra essa parte, gente. Vamos. Aí, gente, a gente vai usar um pouquinho do amarelo pra diferenciar das rosas que a gente tava fazendo. Tá bom? Pego aqui um pouquinho do amarelo. E agora eu não me preocupo com essa parte. Eu vou me preocupar agora com essa parte ali de cima. Tá bom? Ó. Pego aqui. Amarelo. Dou uma circulada assim, ó. Ok? O que a gente vai fazer aqui nesse pezinho de rosa? Dá uma profundidade. Vou pegar o pincel, o número 12. Vou dar uma profundidade, tá bom? Praticando vai ficar fácil, tá? Vai ter uma semana de aula. Então vai aprender bastante, gente. Essa é a segunda aula. Já teve outra postada aí. Tá postada lá no meu canal também. Então aproveita aí essa semana, gente. Depois a gente vê aí pra semana quando... É... Fazer outra semaninha de aula aí pra vocês, tá bom? Que é a minha forma de retribuir também o que vocês... As ajuda de vocês. Tá? Deus abençoe. Ó, vou pegar agora um pouquinho do caramelo. Eu não vou pegar agora a sombra do rosa. Eu vou pegar a sombra do amarelo. Então se você tá pintando e usou outra cor, você vai usar a sombra da outra cor. Aqui, ó. Eu vou dar profundidade. Eu vou usar a sombra do amarelo. Peguei um pouquinho do caramelo, ó. E venho dar aqui um pouquinho de profundidade na boca da minha rosa. Ó. Pronto. Pego o rosa. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estão animados? Bastante ânimo. Eu gosto de pintar animado. Ó, gente. Aí vamos pegar aqui o rosa. E vamos aqui um pouquinho, né, gente? Ó. Um pouquinho aqui em cima. Só um pouquinho. E você vai dar aquela unida com o amarelo. Tá bom? Ó. Passa um pouquinho. E vai dar uma unida. Vai fazer a união com o amarelo. Tá bom? Já vou aproveitar aí. Vamos fazer agora o copo. Tá certo? Ó, eu vou dar uma dica pra esse copo ficar bem volumoso. Se você quer deixar ele bem volumoso, ó. Já pega um isquinha do branco. Já pega um isquinha da luz, que é o branco, e vamos dar uma passada aqui, gente, ó. Só uma passada e uma circulada, ó. Ok? Feito isso, a gente já vem aqui, ó, preenchendo por cima mesmo, gente. Você vai ver, ó, que você não vai conseguir mais cobrir o branco. vai ficar só o volume. Pronto. Finalizado. Vamos pegar agora o branquinho. Amém, gente! Deus abençoe, pessoal! branquinho. Tá certo? Tintinha na ponta do pincel. Vamos aqui, ó. Vamos fazer aquelas puxadinhas, ó. Uma. Aí vai puxando, gente. Pra ficar assim, dá dessas voltinhas. Pra rosa ficar um pouquinho diferente, ó. Duas. Três. Tá vendo? Só pra ela ficar assim, mais fofinha. Entenderam, ó? Aí tinta na pontinha do pincel. Presta atenção, ó. Eu dou uma puxada. Já vou envergando um pouco, ó. Envergo um pouco. Tinta na ponta. Eu dou outra e outra envergada. Pego esse excesso. Dou aquela puxada para dentro. Pra ela ficar mais fofinha. Entenderam? Estão compreendendo bem, né? Volto pegando um pouquinho de tinta branca. E vamos aqui, ó. Vou fazendo assim e puxando. Vou aqui. Pontinha do pincel. Chegou no meio, eu tenho de voltar para o outro lado, ó. Puxo aqui e venho puxar aqui. Olha aí. Vamos puxar essa aqui de dentro, ó. Para um lado e para o outro. faço aqui. Olha aí. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Tinta na ponta. Agora a gente vai fazer as voltas daqui, ó. Uma, duas e três. Aí duas do outro lado, ó. Uma, duas. Esse excesso a gente vai usar aqui, ó. Dá aquela varridinha aqui. Gente, a rosa aí. Amém, gente. Obrigado, pessoal. Deus abençoe grandemente. Pessoal de Chapecó, um abraço a todos. Agora vamos fazer para o copo não ficar assim. A gente pega, pode pegar um pincel mais fino, ó. Por exemplo, esse aqui. Um número quatro, tá certo? Para fazer os cortes dela. Gente, obrigado. Pessoal, aí eu deixei também aqui, ó. Quem se sentir, tá, gente? Não é obrigado. Pode qualquer pessoa assistir a Semana de Rosa, tá bom? Quem se sentir, ó, professor, eu me senti. Deus tocou no meu coração de ajudar o senhor nesse tratamento. Porque eu sei que o senhor tá aí sem trabalhar, né? Tá aí em Brasília, longe de casa. Me senti, dói um real, dois reais, ou cinquenta, qualquer valor, tá bom? Esse aqui é o CPF, tá no meu nome, tá bom? Jairo Silva. Que se sentir, Deus abençoe. Obrigado, dona... A minha irmã Maria Vilma. Ó, olha lá. Eu já vou aqui, gente, sem pegar, então eu já vou ver aqui, ó, a distância da minha mão, onde eu vou fazer aqui o corte. Ó, que eu apoiei aqui a mão pra me ter essa, esse raio aqui de fazer a meia lua. Ó, tá vendo que ela vai a meia lua. Eu venho aqui, toco a ponta do meu pincel no branco. Ó, apoiar aqui, deixa eu ver, eu fazer aqui, fazer aqui. Aí eu já venho, ó, vai, ó, e volta, ó. Aí dou aquela voltinha aqui, né, pra deixar mais enfeitadinho, cortinho aí, bem bonitinho, gente, ó. Apoia a mão, usa a mão como balanço. Olha aí. Faz esse corte do outro lado. A gente vai fazer aqui outro, ó, outro corte. Apoia aqui. Esse lado é mais difícil. Dá aquela voltinha, abaixa um pouquinho, volta. faz aí o outro corte dessa belezura. E aí eu coloco aqui umas batidinhas bem leve na boca da nossa rosa. Amém, irmão Dagmar. Deus abençoe. Irmã Maria, Valmecia, todos aí, tá bom? Deus abençoe. Gostaram da nossa segunda aula? Então, essa é a segunda aula. Vai ficar postada aí. Vai ficar, ah, eu perdi. Gente, não tem como perder a aula que ela fica lá no meu canal, no YouTube, pintando com alegria. Tá? Então, corre lá no YouTube, vai ficar lá também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus. Tchau. Tchau.